Olá, eu sou o Otávio Guilherme da TV Flora USA e já estamos aqui para deixar aqui as notícias que se tornaram destaques e já estão disponíveis no nosso website. Para ler as notícias completas é simples, é só acessar o tvflorausa.com. Essa é uma parceria que temos com o Terra Brasil Notícias. Confira os 10 carros que mais gastam combustível no Brasil. Esse é o título de destaque dessa primeira matéria de hoje, onde você vai acompanhar esse ranking que foi elaborado pelo Inmetro. Então ele vai trazer informações sobre eficiência energética e consumo de mais 700 modelos e você vai conferir qual o carro ou os 10 que mais gastam combustíveis no Brasil. Em São Paulo teve uma chuva intensa, vocês já devem ter lido aí na internet, nos meios de comunicação, mas já sobe para 44 o número de mortos pelas chuvas em São Paulo. E as pessoas que estão desaparecidas são um número de 49. Isso até a última informação que nós tivemos. As chuvas realmente têm castigado São Paulo e parece que o governador Tarcísio já fez um voo, um sobrevoo nas regiões afetadas e já deve estar tomando as providências. Quem ainda não esteve por lá foi o presidente do Brasil, o atual presidente do Brasil. Um pouco sobre aquela menina que desapareceu há muitos anos atrás, a Madeleine. Tem uma jovem alemã que se diz ser ela e ela então falou que estaria disponível para fazer o DNA. Os pais da Madeleine aceitam fazer o DNA e vão descobrir se a filha é realmente a jovem da Alemanha. Para os pais é um alívio, porque há muitos anos eles estão buscando a filha e que não tem nenhuma resposta, não tem nem ideia de onde ela esteja. E quando aparece uma situação dessa, é claro, os pais vão aceitar fazer o DNA para que eles possam ficar pelo menos aliviados. Se for ela, ótimo. Se não for, eles vão continuar nessa busca incessante. Mas a dúvida é pior, não é? A dívida do Brasil despencou nos últimos dois anos, mas agora é projeção e é de forte alta. A projeção é de forte alta. Em outubro de 2020, em razão das medidas emergenciais adotadas pelo governo, parece que teve realmente um aumento dessa dívida do Brasil. Mas logo em seguida, essa dívida caiu e os parâmetros realmente foram bem abaixo do que era esperado. E agora, a projeção é que a dívida do Brasil aumente. Você pode ter N respostas para isso, mas a principal delas é a atuação do governo hoje frente a essas questões econômicas. O policial americano é atacado por homem com faca e atira para a colega não morrer. Então, aqui nos Estados Unidos, aconteceu esse caso e está circulando aí nas redes sociais um policial americano sendo atacado com um homem armado com uma faca e, inevitavelmente, ele teve que atirar para que o colega dele não morresse. Você vai conferir essa notícia na íntegra do nosso website tvfloriosai.com Já começaram as invasões de terras no Brasil, todo mundo já está sabendo. E a Frente Nacional de Luta faz ocupações rurais e urbanas em mais de 10 cidades. São mais de 10 cidades afetadas através dessas ocupações por essa Frente Nacional de Luta, Campo e Cidade. Isso já era esperado, com a posse do novo governo. Falências. Falências no Brasil estão crescendo 56% agora já em 2023. Olha que nós estamos na metade do mês de fevereiro e já aumentaram 56%. Realmente, o que tem acontecido nesse governo atual do Brasil tem provocado essas falências. Isso é óbvio, não é? Mas estamos aguardando alguma solução do governo para que isso venha a ser reduzido. O Estadão dispara contra Lula. Lula agora está sofrendo alguns ataques das mídias que antes eram a favor dele, que defendiam o Lula. No editorial do Estadão, ele já começa assim. Bom, esses são alguns dos destaques das notícias que se tornaram destaques e já estão disponíveis no nosso website, mas lá tem muito mais para você. Além, é claro, de todos os vídeos de todos os nossos colaboradores que hoje participam da programação da TV Flora 24 horas no ar. Tá bom? www.tvflorausa.com E estaremos de volta a qualquer momento, caso seja necessário. E você pode aproveitar para curtir a nossa página, no nosso Instagram, tvflorausa, e também se inscrever no nosso canal do YouTube, onde tem todos os dias vídeos novos para vocês. Tá bom? Acessa lá o YouTube, compartilha, ajuda-nos a ter relevância, curtindo, dando like nos nossos vídeos. Tá bom? Espero por lá. Tchau.